2x0, mandei entregar o prêmio que é a rapadura Pro Califórnia, sabe o que aconteceu? Cambira empatou! É milagre, é milagre! Olha o 33 aí É isso aí, 2x0 é o placar mais perigoso que tem Os que estão perdendo vão pra frente Os que estão ganhando querem segurar o jogo E o tempo passa, hein? 34 minutos, 40 segundos O Mirão tá aqui, tá doido pra ir embora, eu também Olha o Mirão, o Mirão do som Já moeu as palavras agora De novo, você foi? Cuidado com a mulher lá, rapaz A mulher tem um par de macarrão lá, um cabo de vassoura E ontem você foi pra Apucarana Lá, eu acho que você Deu umas beijadas fortes lá, hein? Lá foi, bateu forte, hein? Sistema bruto Você até dormiu lá, né? Você veio de manhã de... Não, meia noite Meia noite de jardineira? Tomou um banho gelado e correu, né? Não Não tô sabendo, não O seu genro e a sua filha, a sua esposa Deixaram a máquina lá e eu descarreguei lá os vídeos que você fez Parece que deu onze, uma coisa assim Era porco... Como é que é? Porco no roleto, é? Costela, fogo de chão Costela, fogo de chão, então? Mas tinha cachaça e cerveja, né? Ah, de tudo um pouco Estanho derretido também? Bom também Olha, o Cambira pode virar nessa falta aí de média distância Olha só lá, ó O Vinte preparou Olha o Maradona aí, ó Maradona tá ali, ó Maradona de canhota Eita, passou perto, hein? Égua Égua Quase que vira Trinta e seis minutos e trinta segundos Etapa final Dois a dois Dois a dois Calipórnia E Cambira Ciudad É Ciudad De Cambira Ciudad De Calipórnia Espanhol Não fala Oie Abertos Fala Calipórnia Trinta E sete minutos Acabou, hein? Ô, Maltas Acabou comemos tanto da outra hora, hein? É isso aí Terminou no fim Fui Tchau, 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 tchau C Stunden Tchau, 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 tchau